Pra, 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 não para 55, 55, 55 Pra, 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 não para 55, 55, 55 Ele foi tudo pra gente aqui, é ele que tá ajudando a gente, entendeu? E meu voto é dele. Fez bastante coisa, viu? Ele trabalhou muito bem e acho que nenhum prefeito fez o que ele fez aqui dentro. O Atier tá muito bom, ele pode continuar que vale a pena. Olha, falar do prefeito Luiz Atier é falar de renovação. Todos os bairros de Cristalina foram beneficiados pela mudança Luiz Atier. Então hoje, o melhor pra Cristalina, sem sombra de dúvida, é Luiz Atier 55. O povo não pode parar e o povo não vai deixar a cidade parar de novo. Então é Luiz Atier 55 de coração. O funcionalismo público foi muito valorizado, entendeu? Cristalina, nos últimos 20 anos, foi muito desvalorizado. Só foi o prefeito Luiz Atier assumir a prefeitura, o funcionário foi muito valorizado. Então, com certeza, a maior parte dos votos vai ser dos funcionários públicos, porque as pessoas estão gratos a ele. Fez a diferença, né? O melhor prefeito do Cristalina já teve. Muitas obras, né? Tá aí pra todo mundo ver, né? E com certeza ele vai fazer muito mais. E com certeza ele vai fazer muito mais. E com certeza ele vai fazer muito mais. Obrigado.